Olha aqui, olha pra trás. Vamos lá sambando, ó. Passou a viagem agora. Vamos assim, ó. Cadê? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha pra trás. Vamos lá sambando, ó. Ah, lá eu pulo igual um saci. Ah, que mentira. Morre. Um morre. Morre também. Um morre. Vou esperar aqui, ó. Vou esperar aqui, ó. Vou ficar sambando aqui, ó. Vou ficar esperando sambando. Vem. Vamos esperar? Pra ser feliz. Pra ser feliz. E o todo mundo tem a mal, né? Eu vou ligar, ó. Vamos lá pano, vamos lá pano. Pra ser feliz. Ah, vou eu. Hoje a festa é a venida. Eu tô chorando, mano. A Laura toma três versos no meu. Opa. Opa. Eu sei que tipo, Opa. Era eu, oi. Opa. Eu sou o... Sai fora, pula, pula! Toma! Ae, vou lá, pula! Vai se jogar! Ah, maldito! Ficou de vida, velho! Ficou de vida! Nossa, eu matei! Ah, que delícia de porra, cara! Olá, panda! Ah, e matou! Ficou muito pouco de vida! Um piquezinho de esquerda me matava!